Uma comitiva do Paraná formada por representantes da cadeia produtiva da erva mate e da extensão rural daquele estado esteve nesta quinta-feira, 18 de maio, na sede do Escritório Regional da Ematerascar de Passo Fundo. Na pauta, a apresentação do Programa Gaúcho para a Qualidade e a Valorização da Erva Mate e os cursos de Boas Práticas Agrícolas e de Fabricação para a Erva Mate. Do Escritório Central, em Porto Alegre, participaram o diretor técnico da Emater, Claudinei Baldiceira, e a engenheira de alimentos, Bruna Bresolim. Estiveram presentes também as representantes da Vigilância Sanitária da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde, Bruna Giacomelli e Magda Torres. Acredito eu hoje que a maior expertise em cursos e em certificação de erva mate é da Emater do Rio Grande do Sul. Há 18 anos atrás, eu participei da certificação de uma indústria e, como nós falávamos na reunião, essa certificação, além de um selo que dá um plus de marketing, ele traz toda uma revolução no sistema interno da indústria, de boas práticas, de como os funcionários devem tratar a erva mate, de como eles devem serem tratados de conservação, de não contaminação, de recepção e também a Emater busca muito a rastreabilidade, que eu entendo que ela é fundamental para a indústria ter a rastreabilidade do seu produto, desde o produtor até o supermercado. Então, a gente está na região de União da Vitória, localizado em uma região de grande importância na produção de erva mate e a gente, através do Conselho Gestor de Erva Mate, veio hoje aqui no Rio Grande do Sul, especificamente na Emater, para a gente levar a experiência daqui, principalmente no que diz respeito às boas práticas de fabricação na erva mate, que a gente sabe que é praticado pelas indústrias aqui no Rio Grande do Sul, com bastante fomento da Emater, da Secretaria de Estado de Saúde do Rio Grande e nós viemos ver esse modelo para tentar implementar um trabalho semelhante no Estado do Paraná. Esse intercâmbio, essa lutar, com certeza a gente vai vir mais vezes, da mesma forma que deixamos o Estado do Paraná de portas abertas para que o Rio Grande do Sul, se assim quiser, vá lá também para a gente continuar esse intercâmbio. A gente entende que para a evolução cada vez mais da cadeia produtiva da erva mate, essa sintonia entre os estados e, cito aqui também, o Estado de Santa Catarina, é muito importante para que a gente consiga alcançar o êxito na cadeia produtiva da erva mate.